Na verdade, Magno, é um requerimento que já foi apresentado em plenário e aprovado por unanimidade pelos vereadores e segue agora para a sanção pelo prefeito Rogério Cruz. Só que isso leva um tempo. Antes disso, também, esse mesmo documento, apresentando essa sugestão, esse requerimento, ele precisa ser avaliado pelaquela central de enfrentamento à Covid-19 aqui em Goiânia. Eu tô aqui bem na frente do Cine Hits, no centro. Um cinema que foi aberto há quase 30 anos, tá passando por muita dificuldade, porque só aqui na capital são quase 460 dias de cinemas fechados. Eu tô com vontade de comer uma pipoquinha aí, assistindo um filme na telona, viu, Magno, Fernanda? Só que pra isso depende, então, dessa avaliação, dessa sanção. Eles apresentam essa sugestão de reabrir, mas seguindo uma série de protocolos sanitários, uso de máscara, cuidado com a climatização, essa renovação do ar dentro do cinema. Cuidados também nas bilheterias, nos banheiros, naquela bomboniera, onde a gente compra ali, pipoca, alimento. E a gente vai ouvir agora uma entrevista da gerente de uma grande rede de cinemas, uma rede nacional de cinemas, pra explicar que em outras cidades, essa retomada já foi feita, essa reabertura já foi feita, e como é que eles fizeram pra dar certo? Vamos ouvir. Criamos uma série de medidas que tem como objetivo preservar a saúde e o bem-estar dos espectadores, das nossas equipes. Então, nós temos renovação de ar contínua dentro da sala, com ar limpo sendo insuflado pra dentro da sala durante toda a sessão. Nós disponibilizamos álcool gel em todo o cinema, orientamos os nossos espectadores através da criação de um vídeo que está sendo exibido antes de todos os filmes. Nós desenvolvemos um sistema de venda de ingressos inteligente. Esse sistema, quando eu compro o meu ingresso, ele automaticamente bloqueia todas as poltronas necessárias ao distanciamento seguro. Então, se torna impossível que essas poltronas sejam compradas por outros espectadores.